Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu não faço a mínima ideia do que fazer agora Perdi a maior parte da minha casa, o telhado ainda não caiu aqui, o telhado ainda não caiu no meio, as pedras ficaram lá Eu preciso começar a mudar a parede então, a parede de madeira não é uma boa ideia, caramba, ela vai queimar até o telhado cair Fome, quem está com fome? William, deixa eu ver como é que está aqui a necessidade A Rô está em catarse, mas ela está impossibilitada de andar A Darya está... ela pode andar, ela pode andar A Darya pode andar, e o William... o William não pode andar também A Darya cozinha ok né, a melhor cozinheira do mundo, mas ela cozinha ok Como é que está o status aqui, a necessidade da alimentação, zerada Tá, caça esse bicho, caça esse bicho aqui Vai lá mano, precisa sair pra nós Bom, mas você também podia apertar né Vou trocar o local aqui, preciso voltar pra casa Vou trocar o local pra dormir Vamos a médica Mano, mata o bicho velho Essa resgata eu não vou A gente consegue fazer aqui Ah, beleza, levantou Vai ser de grande ajuda Bicho aqui, tomou um tirinho E esse aqui está morto a 2.4 dias Espera aí que eu posso fazer aqui Produção Posso fazer um açouguezinho aqui Esse açougue aqui Mantejar a criatura Sempre Sempre E aí Tá dando cru mesmo Tem pra hoje E aí, a vô pegou a intoxicação Caramba Vai levar lá pra longe Cuidado Cuidado Caramba Mano Vai, eu preciso Me recuperar Mas pior que uma plantação de feno não pegou fogo As outras Ah, ficou também a de algodão aqui Pelo menos eles comeram né Sendo ruim ou mal É, a vô faltou um pouco de comida Mas ela pegou a infecção alimentar Descanso Mano, mata esse bicho aqui Apertou, acertou Boa Vamos fazer uma fogueirinha Aproveitar que tem telhado ainda Pra fazer uma refeição Ela tá com prioridade de limpar Pode parar com isso Trabalho Tareia Limpeza Não Vem limpa por enquanto Prioriza Tareia, prioriza Cozinha Bom Ela também é ruimzinha de corte Mas Só de umas madeiras Certo As árvores Aqui Boa Aí Faz a fogueira Faz a fogueira Marro Pessoal por cadáver Mas ela também levanta só pra Fez festa Telhado desabado Estranho de preto Sou eu Opa Fiz errado O que ela tá indo O Steven Por doado Prioriza aqui Caramba O cara nem chegou Já tá todo lado Tá com uma briga Tá com uma briga ainda Dora extrema Salvar Salvar ela lá Lá da área Ô louco Que isso O jogo também não tá ajudando nada Ela entrou em fúria E bateu no Nossa Deu tudo errado Deu tudo errado Cadê o Steven Tá lá a rua Como é que tá Morrer ela não morre Ela tá zoada né Vai ficar com Nutrição Fica muito tempo aí A Dária Putz A Dária vai morrer Tomou um croque do Tomou um croque do Boomalup Polegaria esquerdo Contusão Sangramento 21 horas E William William não pode andar Caramba mano O Randy Mostrou as garras mesmo Mostrou as garras de vez Falta aquela invasão agora Pra dar aquele game over bonito A Dária vai morrer Putz Pai Vai não Cadê Ele não tá podendo fazer trabalho Assim Deixar ela morrer não Vai pegar sua mulher Parou de chover O Steven também Veio e não ajuda nada Aí dá comida pro povo É mano Ele ficou meio cru mesmo Eita bate Não Putz Mano Que causou isso aí Depressivo Ah O traço dele Não tinha como fugir E agora lascou Eita Ele ainda vai matar o outro Ainda Chega né Não Putz Ele tá indo no pior Bicho possível E aí Só isso Ele ia tentar matar o outro Pelo menos ele alimentou A Rona Caramba não alimentou não Só alimentou a Dária Onde você vai mano Você não vai matar ninguém não Eita Demora Coloquei Bateria confirmada Mas não confirmou não Não consegui construir Nenhuma bateria Mas que droga Mas daí mano Se esse bicho morrer aí Do seu lado Você vai morrer também Eita Eita O que ele tá fazendo Aí É apaga ou o que tem pra apagar aí mano Dá prioridade na casa Eu sei que casa né E vem lá embora Agora Agora prioriza alimentar a Rona Tá chovendo Pode sair daí Limpa aqui mano Onde a Rona vai Não Rona Eu quero que você Pega pelo menos Um pouquinho de madeira Sei que você vai cair de novo Agora eu quero que você Prioriza aqui Boa E agora eu quero comida Já tem umas 10 Boa E eu estive em nada E agora eu preciso de locais Pra dormir E tá responsável pela comida Ela não pode limpar Ela não pode limpar Vai comer um monte de carne mano Boa E o estive Mano o estive em Vazou Ele colapsou Não é Não diga Um elefantinho desse aí É bem O estive Tá voltando Vamos fechar o quarto E trabalho Caça Quem é que caça Aqui é o estive Elefantinho desse aqui É bem Mas não vou arriscar Não Cadê Eu preciso de mais comida Um elefante sozinho A willy acordou Ela pega infecção alimentar por qualquer coisa Intoxicação Faltando um aqui Cadê a Dária A Rô se curou Como é que tá o descanso Trabalho Trabalho Limpeza Todo mundo Olha o estive Tinha comida Escondida Espera estive Faz uma Aproveita que tá sozinho Aproveita que tá sozinho Vou voltar Colapso grave Arrô de novo Arrô de novo Comida crua Você quer o que mano Não tem comida Olha as bagas O estive que ele tem de comida Ainda tem três refeição Ele tem ainda inteira Vai de novo lá no elefante Vai no elefante Que dá bom Deu ruim Agora é hora de fugir Dez horas ele morre Vai aguentar não Ele tá zoado De movimento Deixa eu cancelar Isso aqui Nove horas Será que ele consegue Dar mais uns tiros No elefante Consegue Caetá né O elefante tá meio zoado Boa 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 Show de bola Aí vacilão Era caça Olha lá Steve Faz sua parte Faz aquele abate Libera essa comida aí Pra nós Pega lá Darya Preciso mudar isso aqui Isso aqui Fluir aqui Os caras voltaram Pra época Das cavernas mesmo Zona de estoque Faz uma zoninha de estoque Aqui pra comida Proibir tudo Alimento Não tenho medicamento Mas né Tô de bola Comida Muita comida Pimpando ali Ok A rô Voltou a plantar Saiu uma comidinha Quentinha Pimpar essas cinzas aqui Porque isso aqui Zoa muito né Ia Muito sujo Tá Preciso de carga Carne de galinha Feito Tá pertinho mesmo Bom Tem comida E tem onde eles dormirem Tô louco Vou mudar aqui A restrição Aqui dele Aqui Trabalho Ele tá responsável Pela casa Ainda bem que eu peguei Aquele elefante Sozinho Vacilando Tô de bola Caramba Tinha quase terminado O painel solar Paro ali Eu Mas tá Tô limpando Tô limpando Tô limpando Tô limpando E a rô vai A rô vai Entrar em colapso De novo Tô Tinha de ambiente Ediondo Patula de carga Patula de carga Tô limpando Tô limpando Tô limpando Tô limpando Isso agora Mas eu preciso Na verdade Que a rô coma E eu preciso Que ela Priorize o corte Para eu poder Priorizar a construção Que é o Willian Boa Pareia de Padeira Por enquanto Vai ter jeito Tô vindo limpar Tudo O feno O feno Ficou aí Né Parede de madeira Ok Segurança Uma Drilha boa Taçua de carga O que é isso Tô de mega preguiça Vamos O Willian falhou Tá bom Cortar árvores Comida Se esse elefante Desgarrar Eu pego ele também A rua Não sei como Ela não entrou Em colapso Principalmente Privada Diversão De caravana Fazer os negocinho Aqui Para diversão Na verdade Eu posso colocar Isso aqui Assim Né Igual eu Tinha feito Antes Deixar o tempo Livre Ele não tá Se divertindo No tempo Livre Trabalho Trabalho Aí Tem um pouquinho Já de recurso Né Seria interessante Eu vou passar Uma caravana Aqui Dois pino Aqui E aí Vai começar Mais o pino Aqui Mano Não constrói Mas sim Nem que você erre Mas vai construir Elefante Esgarrado Aqui Não vou arriscar Não Os três Usam o mesmo Vou pular Aqui Cápsula de escape Tem de bom 11 de plantar 7 de construir Cuidado Esse cara Aí Não importa Se É coração De mãe Nessa colônia Aqui é coração De mãe Já tá em 46% De abatata Responsável Responsável Pela medicina Errou Né Ele tem Problema Conclusão Já foi Estarado Vai taruga Enferrando Mano Enferrando Tartaruguinha Duas tartarugas Peraí Caçando humano São duas Outra Tá fugindo Tá fugindo Caramba Tartaruga Pó de briga É possível Depois de tudo isso Morrer com a tartaruga Vai Porra Resgata Resgata ela O Steven se vira Com uma só Willian catatônico Na rua Pagando triste Difícil Tá difícil O que falta pra lá Nove horas Nove horas Nove horas é muito Resolver logo isso aqui Pra finalizar esse episódio Tô louco Tá abrigado Tá abrigado aqui A chance é maior De acertar Olha mano O cara é ruim mesmo Deu sorte naquele elefante Lá aquela hora Beleza Tem uma sóra de madeira Alijar Necessidade Descanso Diversão O que ele vai fazer Deu sorte O cara barrou, faz falta toda hora Bom Vou aproveitar a deixa Todo mundo vai descansar E vou finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo E vamos ver até onde vai Valeu e Falou E a rua desmaiou Tá, eu sim, eu redato ela no próximo episódio É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí